perguntas, né Tatiana? E aí, como que estamos nas perguntas? A primeira pergunta vem da jornalista Geralda Doca, do Globo, e também a pergunta é a mesma da jornalista Marina Barbosa, do Correio. O cronograma de pagamento da terceira parcela será semelhante ao da segunda parcela? Como a Caixa vai conciliar com o pagamento do FGTS? É, Geralda e Marina, quem determina o cronograma é o Ministério da Cidadania, certamente a gente conversa muito, estamos finalizando, sim, o racional é o mesmo, então a terceira parcela seguirá o mesmo racional da segunda. O Bolsa Família não se altera, o cronograma, será pagamento em saque em dinheiro, como foi na primeira e na segunda parcela. Faremos um depósito antes e esse depósito permitirá que as pessoas recebam, sem poder sacar imediatamente, mas que recebam e possam utilizar o dinheiro depositado em conta para pagamentos em cartão de débito, pagamento em concessionária e uso agora, como se fosse um cartão, nas maquininhas. São mais de 10 milhões de maquininhas espalhadas pelo Brasil. Então, esse depósito que será feito algum tempo antes do saque em espécie, ele é muito importante para o equilíbrio entre pagar o mais rápido possível e minimizar as filas como nós estamos vendo. Então, esse equilíbrio de acelerar o pagamento e reduzir as filas, ele existe porque nós depositamos rápido e fazemos o pagamento em espécie, organizadamente, de acordo com o mês de nascimento. Nós ainda não vamos anunciar agora, estamos próximos de anunciar, mas o racional é o mesmo. E o FGTS, também uma conversa, também o depósito antes do saque. Então, isso ajuda muito, porque gera a bancarização de dezenas de milhões de brasileiros. No FGTS, dos 60 milhões que vão receber, podem receber, mais de 20 milhões não tem conta em banco nenhum. Então, o FGTS tem o mesmo racional. Faremos o depósito e o saque acontecerá alguns dias depois. E isso vai permitir com que haja uma minimização das filas. Ótimo. Temos a pergunta de uma internauta, Reveli Macaulay. Alguém sabe me dizer se é possível fazer transferência no Caixa Tem para outra conta da Caixa no sábado? E se o dinheiro cai no sábado mesmo? Reveli cai. E você pode fazer a transferência em qualquer dia, semana ou final de semana. E até 30 minutos vai migrar para a conta de destino. Ok? Bom, a outra pergunta é da Poliana. Ela pergunta... Não consigo acessar minha conta no Caixa Tem. Minha senha está inválida e quando tento recuperá-la, aparece um e-mail que não é o que informei no cadastro. Como posso resolver isso? Poliana, uma ótima pergunta. Nós recebemos muitas perguntas como a sua aqui. Assim, quando você entra pela primeira vez no Caixa Tem, se você já usa um outro app da Caixa, por exemplo, o app da aplicação, o app da FGTS, da loterias, na verdade, você já tem um cadastro. E no Caixa Tem, ele puxa as informações desse cadastro que você fez lá atrás, em outro momento. Então, assim, o seu caso, você quer trocar o e-mail, né? Vários cidadãos perguntam isso, como eu faço para trocar o e-mail do cadastro. Então, você pode, lá na primeira página, quando você acessa o Caixa Tem, tem um ícone escrito Problemas com Cadastro. Você pode entrar nesse item Problemas com Cadastro, e aí você pode revisitar e trocar o e-mail, ou, por exemplo, o telefone que está no seu cadastro original. Essa é uma maneira de se fazer, uma maneira fácil, mas qualquer dificuldade, tem um outro canal também, que é o... Você tem dois telefones, na verdade, que você pode ligar e fazer a operação no seu cadastro. Tem o 3004, 11, 04, ou o 0800, 726, 01, 04. É uma dica, nesse 0800, a opção de ajuste de e-mail é a opção 2, 4, 1. São as opções que você precisa chegar para fazer essa alteração desse e-mail. Bom, a próxima pergunta é da Ira Cardoso. A que horas o dinheiro do Caixa Tem é transferido para a conta em que foi recebida a primeira parcela? Ira, aqui você está falando daqueles que receberam a segunda parcela, na poupança digital, e no dia do calendário que é de saque para o seu aniversário, migra automaticamente para a conta em que você recebeu a primeira parcela. Essa migração é durante a manhã, então até meio-dia, todas as contas são migradas. Do dia, do saque do seu aniversário. Perfeito. Por exemplo, hoje é para quem nasceu em junho. Se você nasceu em julho, você não vai ter. Se você nasceu em maio, isso veio ontem, na quinta-feira. Então, é sempre um mês de nascimento, de acordo com o mês. Agora, se for um mês posterior ao seu, o dinheiro já teria que estar na conta. Isso. Outra é da Patrícia Duarte. A minha sogra recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial na conta que ela tem na Caixa. Vai ser preciso criar conta no Caixa Tem para ela pagar a segunda parcela? Para pegar, desculpa, a segunda parcela? Bom, como nós já comentamos até, inclusive, aqui na apresentação, para evitar as filas, as aglomerações, nós fizemos de forma automática essa abertura da conta digital no Caixa Tem. Ela não precisa, sua mãe não precisa fazer absolutamente nada, mas no dia do calendário... Sua sogra, desculpa. Falei mãe, né? Sua sogra. No dia do calendário, ela tem acesso, no dia do crédito, na data do aniversário dela, ela tem acesso no Caixa Tem, entrando, como eu comentei na outra resposta. Se ela está entrando a primeira vez, ela vai fazer o cadastro no Caixa Tem. Se ela já utiliza outros APPs da Caixa, ela, inclusive, já tem o cadastro. E ela não precisa fazer. Na hora que ela entrar e o sistema reconhecer que ela, quem ela é, e vai indicar que tem aquele saldo, que ela pode utilizar o saldo de forma digital da poupança. E a última pergunta aqui, de hoje, é do G Santos. Quem tem cartão da conta da Caixa, precisa também abrir conta digital no Caixa Tem? É similar à da Patrícia Duarte, né? Se você já tem a conta da Caixa, você continua com a conta, mas nós utilizamos essa medida de abrir a poupança digital para evitar as aglomerações, filas, para organizar o saque do seu recurso. Então, você não precisa abrir a conta. A conta será aberta, foi aberta, de forma automática. Recebeu o dinheiro, o crédito, nessa conta, pode usar digitalmente. E agora, no calendário de saque, esse recurso migra para a sua outra conta que você recebeu a primeira parcela. A parcela não utilizada. É. Você está na máquina de responder, não precisa nem mais ver. É. Estamos, né? Todos nós estamos mais experientes. É isso. Nós queremos agradecer a Tatiana, vice-presidente do governo. Ela falou de algumas coisas importantes também que nós estamos fazendo em paralelo ao pagamento do auxílio emergencial, o auxílio do benefício de emprego, a manutenção do emprego. Essa questão é muito importante do financiamento a estados e municípios, que são financiamento para as obras de infraestrutura locais, a parte também de financiamento às microempresas. Nós estamos utilizando esse espaço para falar não só do auxílio emergencial, que é fundamental, mas de outras iniciativas também muito importantes neste momento da pandemia. Obrigado, Tatiana. Obrigada a todos. Um abraço. Muito obrigado.